E aí pessoal, aqui é o Tony com mais um vídeo, hoje vou trazendo para vocês como dar manutenção, limpeza, no nerguilé elétrico ou cigarro elétrico. Primeiramente, o que vocês devem fazer? Tem a parte inferior e superior. Na parte inferior, vocês vão pegar um papel higiênico e limpar essa pontinha que tem aí, que é ela que fica em contato entre a placa e o circuito. Vocês podem ver que está queimado e sujo. E agora, na hora de trocar a exência, vocês vão pegar a parte superior, abrir, girar. Eis a questão. Na hora de limpar essa peça aqui, você não pode puxar a seta. Faça um movimento circular, assim, apertando a seta, não girando ela, não forçando, para isso não danificar essa pecinha, esses dois receptores aqui. Tem a proteção, vocês vão retirar, limpa a proteção, ver um pouco como que está por dentro, para ver como que está o estado do resistor. Limpa a proteção. Agora vamos retirar a biqueira. O bom de fazer isso é que, se limpando, não vai misturar a exência. Igual pode acontecer de queimar seu merguilher, por ter misturado várias. Vocês limpam a parte interior. E ela sempre vai ficar manchada, por causa das últimas exências que você usou, mas isso não vai alterar o gosto, o sabor da exência. Limpa bem, não puxa com força, para não remover o resistor, que é a parte que queima dele, por dentro. Agora vocês podem pegar. Fechar normalmente. E colocar a exência móvel. Lembrando sempre de pôr na lateral. Lembrando sempre de pôr na lateral. Agora vocês irão fechar e pronto para uso normalmente. Foi um vídeo bem rápido aí, pessoal. Aqui é o Tônico, mais um vídeo. Valeu por assistir e até. E aí